Me diz uma coisa, como é que é, como é que é namorar um dos principais diretores da Rê Globo? Você, quando fazia a novela com ele, você tomava bronca dele como esposa, como mulher, como atriz? Como é que é esse negócio dentro de casa? Chegada dentro de casa, na hora, tava ali jantando, ou tava deitada na cama vendo uma parada, e aí? Tu vacilou, hein? Olha, você foi, hoje você arrebentou. Olha, você tropeçou lá. Como é que é ser esposa de um grande, você foi esposa do Roberto? Ah, você leva a culpa de tudo. É assim, tá no estúdio, rolou uma fala, alguém falou durante uma gravação, fez um barulho. Cala a boca, Maria Zilda. Fica quieta, Maria Zilda. E nem era você. É normal, né? Claro que não. Eu sou um cu de ferro, bicho, eu chego na hora, eu falo. Eu fui educada pela Vancine, sabe? Por diretores muito, muito rígidos. Você não sentava na cadeira do cenário, você não entrava com o texto da mão no estúdio. Oh, meu Deus, cadê minha propaganda aqui, ó? Bota a propaganda. Bota aí o Instagram. E como é que você conheceu o Roberto e tal? Não tá lendo aí. Como é que você conheceu? Não tá lendo? Não. Não tá lendo pra ler? Então como que faz? Tá desfocando. Tá desfocando? Então arruma você. Então depois arruma pra ela. Aqui, tá bom? Deixa eu ver. É o Instagram dela. Arroba MZ... MZ Betlain... Betlain... Oficial. Oficial. Arruma direitinho pra divulgar aí. E vem cá, como é que você conheceu o Roberto? Você conheceu fazendo algum teste numa novela? Não, não, não. Você conheceu... Já fazendo uma novela. Fazendo novela? E aí a gente se cruzou e... E foi o que ela... Acho que foi assim uma coisa de karma mesmo. Karma? Porque... Era pra ser, né? É. Tava nas estrelas. Tava... Era pra ser. Mas você não conhece aquele ditado, onde se come o pão, não se come a carne? Você foi contra... Você foi contra... Pois é, mas ali eu ainda não tava ganhando muito pão. E aí eu achei que eu ainda podia briscar a carne. E aí deu um negócio muito sério, muito sério. É mesmo? Que novela foi essa que você conheceu ele? Foi Água Viva. Água Viva. Você conheceu o Roberto Talma. Aí a gente... Foi muito sério. Muito bonito. Eu imagino. Pra casar. Mas claro. Muito amor. Muito amor. Amor é foda, né? É. Amor é foda. Aí... Aí pronto. Mas como foi assim? Você foi assim numa... Você tava fazendo já a novela? Já. Aí eu tava saindo pra uma externa. E aí perguntou... Vai no ônibus? Vai na Kombi? Acho que era Kombi. Kombi. Aquela época era Kombi. Aí eu disse... Quer vir comigo? A gente ia gravar uma cena de... Em que a gente fazia topless. Maria Padilha, eu e Tônia Carreiro. Pô, na praia de Panembro. Na barra. Na barra. Aquela cena icônica. Aí ele falou... Quer vir comigo? Eu disse... Vou. Aí entrei no carro dele. Uma fita. Uma fita azulzinha. Época boa, pô. A gente não esquece. É o primeiro sutiã, a gente não esquece. E aí? Aí fomos conversando. Aí... Ficou lá, gravamos. Aí depois voltamos, conversando. Eu fazia teatro com a Tônia. Na Maison de France. Na cidade. Aí ele foi lá ver. Aí eu tamo junto. e até parece que você não sabe como é que acontecem as coisas. Como é que foi o primeiro beijo? Como é que foi o primeiro beijo? Como é que foi? Ah, não. O SESC quer saber detalhes só. Eu acho legal essas histórias. Porque do primeiro beijo saiu um casamento. Então eu acho legal essas histórias. Aí numa dessas eu indo. Uma dessas voltas de carro. Vamos jantar? Vamos. Vamos jantar. Tomamos um vinho. Mas ele vai em casa. Então tá. Tchau, tchau, tchau. Um beijo, um beijo, um beijo. E você começou a namorar ele durante a novela. Clássico. Aí, porra... Um clássico. E casou com ele, né, cara? Você ficou casada há quanto tempo com o Roberto? Você teve dois filhos, né? Pô, foram muitos anos. Tem um filho, né? Você teve um filho. Porque a gente às vezes brigava. Ficava o tempo separado. Aí, mas voltava. Ele era o meu... Ele era o meu... É cármico, como você falou. É. Ele era o meu norte. Entendeu? E eu era o norte dele. Então, na hora que o negócio pegava, era pra mim que ele ligava e vice-versa. Era um parceiraço mesmo, né? Vocês ficaram quanto tempo junto, Maria? Muitos. Você lembra, mais ou menos? 15 anos, 20 anos? Ah, mas... O que aconteceu com a sua memória? Fumou muito? É, não. Tu não lembra, porra. Às vezes ele ficava fora e ficava com alguém e eu voltava. Ah, era aquela coisa de vai voltar. Não era aberto, não. Mas se ele ia, eu ia fazer o quê? É porque é difícil. Eram idas e vindas, né? Mas se voltava, eu queria. Entendi. E você chegou a fazer uma novela assim, brigada com ele e fazendo a novela com ele? Porque é aí que é mais difícil ainda, porque você encontra... Não, brigada não. Porque a gente não brigava. Ele simplesmente sumia. Depois eu voltava. Mas brigar, nunca brigamos. Ela sumia. Engraçada, né? Estava casado, ele sumia. Não brigava, a gente se amava muito. E depois aparecia? Aparecia. Aí, na novela, às vezes ele estava meio sumido e falava, Maria, adeus da sua cena. Não, ele não aparecia para dirigir a cena minha, não. Porque ele estava sumido, ele sumia mesmo. É mesmo, né? Caramba, você teve um filho com ele, com o Roberto? Tive. Você tem dois filhos, né? Eu tenho uma neta. Você tem dois filhos, né? Tenho dois filhos. Um já me deu agora a quinta neta. Que coisa linda, né? A Betina. E o mais velho. E Rafael me deu a Celina, que vai fazer quatro anos em março, que é uma princesa dos caixinhos dourados lindas. Linda, 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 linda. E mais uma curiosidade aqui, ó. O Silas, que está aqui. Cadê o Silas? Silas! Cadê ele? Ei? Você não vai dizer que ele trabalhou cinco anos com o Roberto Talma para a gente ficar aqui 15 minutos falando do Roberto Talma, né? Não, brother. Eu ia falar o seguinte. Porque ele trabalhou com o Roberto Talma aí. É, é. Eu já sei. Não. Olha. Eu tenho uma curiosidade. Quem é bruxo é bruxo. É evidente, meu Deus. Eu tenho uma curiosidade. Eu falei, ele vai chamar o Silas. Mas por que quando você chegou aqui? Aí já sei o que vai acontecer. Quando o Silas já... A essa hora eu já devia estar na minha cama. Eu já vi outra. Entendeu? De banho tomado. É o que eu ia fazer. De dente escovado. Eu ia saber. Abraçado no travesseiro com meus dois gatinhos dormindo. Escuta. E não vou estar porque ele vai querer chamar o Silas. Não. Eu vou falar meia hora. Não, não, não. Roberto Talma, onde quer que você esteja? Calha a boca de Sérgio Malandro, pelo amor de Deus. Era só uma curiosidade. O Silas trabalhou com ele e falou assim, que o Talma tinha uma mania de não cumprimentar com a mão as pessoas. Ele beijava as pessoas. Mas quando a pessoa ia dar a mão, ele não cumprimentava. Porque ele falava que a mão contaminava, sei lá, alguma coisa assim. E ele não cumprimentava. Ele dava beijo e tal. Ele abraçava. É. Mas isso é verdade mesmo que ele não cumprimentava? De repente ele... Não, não é. Ele não cumprimentava. Ele abraçava. Ele gostava de abraçar. Mas isso agora de pegar na mão, não... É folclore isso? É. Não. Isso que não. É. Ô, Mery! Tá no folclore. Mery! Ô, Mery! Todo programa que eu vejo, o pessoal fica gritando Mery o tempo todo. Ela quer beber. Ela quer beber uma cerveja. Mery! 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 Cerveja, Floresta! Mery! Mery!